Eu sempre digo que o mercado, em parte ele existe, em parte é você que cria. Eu acho que no caso de ilustração, é fundamental essa ideia de você criar e abrir mercados. A ilustração editorial, no mundo inteiro, impressa, é uma coisa que está passando por uma transformação muito grande com as mídias digitais e a gente tem a intenção aqui na EBAC de fazer uma formação mais ampla, em que você domine não somente as mídias digitais, mas também as tradicionais analógicas e combinando essas duas. Esse curso, ele veio para marcar um espaço diferente no mercado, então é um curso de especialização, mas que dá uma formação em alguns pontos superior a um curso universitário. A nossa intenção, quando abrimos os cursos de especialização aqui na EBAC, era formar profissionais que fossem além do domínio técnico. As disciplinas, elas são montadas no sentido de estimular essa descoberta de estilo, essa descoberta de técnica, essa descoberta de opinião. Um dos grandes diferenciais desses cursos na EBAC é dado para os profissionais de mercado. Então, isso permite, diferentemente de uma grande parte dos cursos, que você tenha não só a possibilidade de já começar a fazer o network desde o início, de conhecer as pessoas, como ter um aprendizado a partir de vivências pessoais. São experiências muito genuínas que são colocadas na mesa para os alunos. Você está entrando num ambiente que é muito diferente do ambiente normal de uma faculdade ou de uma escola comum de desenho. O curso, ele é estruturado em quatro módulos. O primeiro módulo é compartilhado com a turma de design gráfico. No segundo módulo, nas questões ligadas à narrativa, à linguagem. No terceiro módulo, a gente já trabalha mais diferentes formas expressivas na ilustração. No último módulo, você tem empreendedorismo, produção gráfica, ilustração e mercado. Além de você ter um acompanhamento com o trabalho seu pessoal. O aluno sai daqui com condições de escolher o que ele quer fazer da vida. Ele pode fazer um trabalho individual, ele pode trabalhar em um coletivo, ele pode ter condições de trabalhar numa empresa, na indústria da animação, por exemplo. Então, sobretudo, a percepção da flexibilidade do mercado que a gente tenta passar para o aluno. Criar é bom, criar é um prazer. E você tem que ter prazer no que você cria. E você só consegue ter prazer no que você cria mergulhando, se aprofundando. A EBAC oferece isso. Então, não perca essa oportunidade. E você tem que ter prazer no que você cria.